Para que bom comer framboesa? A framboesa é uma excelente fonte de vitamina C. Se você estiver com alguma gripe ou resfriado, dá para fazer uns sucos deliciosos com essa frutinha. A vitamina C, inclusive, também funciona como antioxidante, além de ser boa para a cicatrização e para o controle do colesterol. Aprenda a montar sua horta orgânica em casa guia grátis acessa, link na descrição ou primeiro comentário.